O que tripulante de cruzeiro recebe é assim que chega no cruzeiro que é pra sua sobrevivência. Imagina que você acabou de chegar no barco. Vai passar por RH, deixar toda a sua documentação e eles vão levar você pra sua cabine. Aí você vai receber um papelzinho com todas as instruções. Ah, você tem que ter treinamento em tal lugar. E lá embaixo, lá nas lecrinhas pequenas, vai falar assim. Passa em tal lugar pra pegar tal coisa. Então você vai deixar suas malas na sua cabine, na sua nova moradia, pelos próximos seis, sete meses. Eles já vão falar assim, meu, vai comer. Se você é com fome, você não presta atenção. E eles querem que você presta atenção porque eles não querem repetir. Então quando você vai ler aquele papel, vai estar escrito lá embaixo pra você passar na laundry, na lavanderia. Ali você vai pegar o jogo de cama, um cobertor e uma toalha. Supostamente na sua cabine já deveria ter isso. Porque a política da boa vizinhança é que quando alguém desembarca, eles vão limpar a cabine. Quando eu digo eles, é o tripulante que está desembarcando. Não vai ter ninguém de fora pra fazer isso, tá? A pessoa que está indo tem que deixar a cabine limpa e deixar pra você já um jogo de cama. Isso acontece bem difícil. Lembrando que existe serviço pra lavar isso daí. Você pode tirar o seu jogo de cama, deixar lá. E vai ter os horários pra você deixar e pra você retirar um limpo. Então você não precisa ficar lavando isso. Menos mal, né, galera? Porque você mal tem tempo pra dormir. Nossa, Mari, mas é só isso. Calma. Isso vai variar muito do seu departamento e da empresa que você trabalha. Por exemplo, eu sou cru, eu sou peão. Eu não tenho direito a muita coisa. Se você for staff ou officer, provavelmente você recebe mais coisas. Mais coisas básicas que eu já recebi quando embarquei. Ou se não, que eu já vi outras pessoas recebendo. Garrafa de água. Eles te dão uma garrafa de água grande. Não é sempre. Eu já recebi e já vi gente não recebendo a garrafa de água. Já recebi voucher de internet pra uma semana. Isso foi mais na época da pandemia, porque a gente tinha que ficar em quarentena. Se você tiver treinamento com RH já no mesmo dia. Pode ser que eles tirem alguns kitzinhos. Coisas pra você usar no serviço. Mas tirando isso, nada. Aí eles vão te dar um uniforme. Se você não levar sapato, pelo menos na minha empresa, eles vão... Ainda assim eles vão dar um sapato. Eles vão te dar um tênis branco. O tênis é da hora. E o sapato que é um sapato preto de couro. Que dói pra caralho até que ele lalacear. Eu queria muito falar coisas que eles dão pra gente. Lia mesmo, de coração. Mas não, não tem mais nada. Tripulante, se vocês já embarcaram e receberam alguma coisa a mais, deixa aqui nos comentários, porque eu realmente não consigo lembrar de mais nada.